Aleia, o mundo é contador que mora no teu peito Eu sei semear de novo esse sonho Eu quero ouvir você Eu quero ouvir a mãe, eu quero ouvir a mãe, eu quero ouvir a mãe Aleia, eu sei que a gente às vezes vê errado Aumenta o preço do próprio pecado, talvez Nem seja só questão de ver Será que o erro é esquecer de quem já foi Fazer a parte do passado E nem por isso tá errado ainda cedo Vou me lembrar, eu sei Que passe o tempo que for Pra que esse tal ser que antes Se for eu, vai em nada E que logo a paz A gente saiba de novo